Em mais um julgamento, o homem acusado de matar crianças no Maranhão é condenado a 108 anos de prisão. O mecânico de bicicletas Francisco da Chagas Brito foi condenado a 108 anos de reclusão pela morte de três crianças. Foi a 11ª condenação do assassino, acusado de matar e mutilar outros 39 meninos entre 4 e 15 anos de idade nos estados do Maranhão e do Pará. Os crimes aconteceram de 1989 a 2004 e as penas somam 385 anos e seis meses de prisão. Estudantes ainda ocupam a reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, apesar de a instituição prometer que vai desautorizar a entrada da polícia no campus. O conflito começou na terça-feira, após alunos, professores e servidores protestarem contra a detenção de um jovem por agentes federais à Paisana, que faziam uma operação contra o tráfico de drogas no campus. A Justiça do Rio decreta a prisão de dois policiais por comandar a ação que resultou na morte de Cláudia Silva Ferreira na semana passada, na zona norte da cidade. Os outros três PMs que transportaram a vítima no porta-malas da viatura respondem em liberdade pelo crime de desobediência militar. O comandante dos agentes, Wagner Moretzson, foi exonerado do cargo, após protesto violento de moradores da Praça Seca, na zona oeste, por causa da morte de outra vítima, durante uma operação policial do mesmo batalhão. Um ônibus do sistema BRT e um caminhão bateram na saída do túnel que liga Guaratiba ao recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu por volta das oito da manhã e deixou pelo menos 30 feridos. De acordo com testemunhas, o caminhão fez uma manobra indevida e o motorista do ônibus articulado ainda conseguiu minimizar o impacto. Após ser vacinada contra o HPV, três meninas apresentaram reação alérgica no Rio Grande do Sul. Na cidade de Veranópolis, uma delas chegou a ter uma convulsão. Em Porto Alegre, duas vítimas sofreram um choque anafilático, mas passam bem. Cerca de 90 mil doses do medicamento já foram recolhidas. O vírus HPV é uma das principais causas do câncer do colo de útero. A vacina é oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde em meninas de 11 a 13 anos.